Música Bancada Fratellin considera a atual alteração da Constituição precisa fazer o estudo de clã. Música Música E a Constituição da República Democrática Timor-Leste, artigo 7.5, com a competência do Parlamento Nacional em número todo a linha I, defini o Parlamento Nacional se halamos aprovação na revisão da Lei Inan Husim Mayoria Balog Tolurwa, Deputado Siram. Ader to Simenis, Jair Mdusantos, Jemen.